A quadra é de todos! Vamos virar esse jogo! Vamos começar colocando um ponto final Pelo menos já é um sinal De que tudo na vida tem fim Vamos acordar Hoje tem um sol diferente no céu Gargalhando no seu carrocél Gritando nada é tão triste assim É tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Vamos celebrar Nossa própria maneira de ser Essa luz que acabou de nascer Quando aquela de trás apagou E vamos terminar Inventando uma nova canção Nem que seja uma outra versão Pra tentar entender que acabou Mas é tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo de novo Vamos mergulhar Vamos nos jogar onde já caímos Jogar do alto onde subimos Tudo novo de novo Tudo novo de novo Vamos mergulhar 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 A CIDADE NO BRASIL